Gente, agora nós vamos falando sobre a fiscalização que será intensificada aqui em Três Lagoas por conta do aumento dos casos de Covid, viu gente? A partir desta terça-feira, a Vigilância Sanitária e a Polícia Militar vão reforçar a fiscalização contra agloberações e também para o cumprimento do toque de recolher aqui em Três Lagoas. A medida é para verificar se os decretos municipais estão sendo cumpridos em bares, restaurantes, supermercados, lojas varejistas e até mesmo dentro das residências. A chegada da comemoração de Natal e Ano Novo aumenta a preocupação com o número de casos de Covid-19 e por isso a Vigilância Sanitária e a Polícia Militar vão reforçar a fiscalização para evitar aglomerações, garantir as medidas sanitárias nos estabelecimentos e o cumprimento do toque de recolher, que permanece a partir das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã. A Secretaria de Meio Ambiente disponibilizou os fiscais também para nos ajudarem então vai ter a equipe da Vigilância Sanitária, vai ter a equipe do Meio Ambiente ajudando na fiscalização, nós vamos também encontrar com o Ministério Público Estadual com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Ambiental. Então nós estamos fazendo uma força-tarefa, nós vamos estar todos os dias na rua pedindo para que as pessoas não aglomerem, que evitem essa aglomeração, festas com muitas pessoas, que elas passem um Natal mais tranquilo, um Ano Novo tranquilo com a família, com os mais próximos de casa e não essa aglomeração muito grande. A operação de fiscalização seguirá até o dia 3 de janeiro de 2021. O coordenador da Vigilância Sanitária explica de que forma as equipes vão realizar o monitoramento. Temos alguns fiscais que rodam na parte da manhã olhando o comércio e no final da tarde eles começam a ronda também e vão até a madrugada. Normalmente a fiscalização vai até meia-noite, uma hora, duas horas, dependendo da demanda. Porque as denúncias chegam na PM, no 190, na noite e a PM normalmente está com a fiscalização e repassa para a fiscalização e junto. Então vai todo mundo junto. E hoje nós temos o decreto estadual que nós temos que seguir, que o toque de recolher é às 10 horas. Então estabelecimentos, lanchonetes, bares, restaurantes, o comércio, supermercados, todos têm 10 horas e está fechado. Desde o início da pandemia em Três Agoas, 300 estabelecimentos comerciais foram notificados por aglomerações ou pelo descumprimento do toque de recolher. Outros 25 estabelecimentos foram multados e a multa chegou a 12.500 reais. É multado o estabelecimento comercial que já foi notificado pela Vigilância Sanitária. Os fiscais avaliam a gravidade da situação e autuam conforme estabelecido no decreto da Prefeitura. Festas em bife e clubes de eventos estão liberadas nesse período, mas devem seguir as normas de biossegurança. Além disso, devem encerrar às 10 horas da noite para o cumprimento do toque de recolher. Outra questão é quanto às festas dentro das residências. Nesse caso, elas poderão ser encerradas pelos fiscais se registrar qualquer tipo de aglomeração ou se tiver participação de apresentação musical. A fiscalização vai estar pedindo para acabar aquela aglomeração, para que as pessoas vão para suas casas, para suas residências. Se eles não cumprirem a determinação, eles podem até ser presos. Sem autorização do evento, que é feito por um buffet passado, com três dias de antecedência pela Vigilância Sanitária, ele pode funcionar. Mas o som ao vivo, DJ, essas coisas não pode. Só som ambiente. Como está o decreto para todos, bares, restaurantes, lanchonetes. Para a residência também vale o decreto. Não pode ter som ao vivo, nem DJ, nada. Só um som ambiente. Não pode ter som ao vivo, nem DJ, nada.